Ele me ajuda a ser E falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser que falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende e me entende Além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim E vem chegar aqui E não se arrepende 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 E nos arrepende, pois não é fruto um homem como eu Ele me ajuda sempre com o mundo para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é o homem que há mentir E nos arrepende, me tem que tomar na vida aparente Eu só bordo, nada faltará Eu só bordo, nada faltará E eu sou tiniegel, não desiste. Eu só bordo, não desiste. Eu já sou tiniegel, não desiste. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.